A placa mostra que é permitido seguir ou virar à direita, mas o motorista do carro virou à esquerda. Resultado, uma vida se foi. Era Vander Marques, cinegrafista da Record TV Goiás, que estava na motocicleta. As informações fazem parte do inquérito da Polícia Civil. O motorista do carro era André Luiz Costa, de 42 anos. Nesse caso em específico, o condutor do outro veículo envolvido no acidente fez uma conversão que era proibida. E isso ocasionou o acidente. Então, às vezes você faz uma manobra, acha que aquilo não tem nenhum perigo, mas infelizmente você está infringindo uma regra e isso pode causar um dano muito sério à morte de uma pessoa. Uma infração de trânsito, mas que tirou a vida de um pai de família. O Vander seguia nessa direção, subia à avenida C12, sinal verde para ele. Do outro lado, o motorista do veículo também tinha o sinal verde, mas apenas para seguir direto ou virar à direita. Ele resolveu virar à esquerda e provocou o acidente. Tirou não apenas a vida de um jovem cheio de sonhos, mas causou dor para toda uma família. A saudade ainda dói, dói muito, mas eu tenho pensado muito em Deus e no meu filho. Então, assim, a minha preocupação agora é o meu filho, é deixar ele bem. Então, eu evito de chorar perto do meu filho, eu evito de falar, eu falo do pai dele como se ele estivesse vivo, mas o meu filho já sabe que ele se foi. A família faz questão de acompanhar a investigação. A gente tenta levar a vida, fazer as coisas, porque tem muita coisa para ver, muita coisa para ajudar a resolver documentos, mas é muito doído.